Música Alô! 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 Música Alô! Alô! Você tá mexendo com cara de palhaça Miguel? Onde você tá que você não chegou até agora? Até agora! Alô! Olá! Alô! Música Isso é muito bem! Você tá mexendo com cara de palhaça Miguel? Alô! É isso aí! Música Música Se eu falo mentira, você é mentira, se eu falo verdade, você quer brigar Tá de brincadeira, não tem coisa de rock, é NÃO! Tchau, tchau, tchau!